Uma iniciativa de reabilitação para pacientes que tiveram covid e também doenças crônicas apontam resultados positivos. O projeto foi implantado em cinco hospitais em diferentes regiões do país em novembro e dezembro do ano passado. Médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas e outros profissionais receberam cerca de 320 horas de capacitação. Cada hospital recebeu equipamentos que auxiliam no atendimento aos pacientes, comandadores, incentivadores respiratórios e estimuladores musculares. O resultado foi um aumento de 26% na evolução na parte motora e funcional dos pacientes. O Hospital Geral de Fortaleza, por exemplo, conseguiu atingir 60% de evolução. Nós tivemos um ganho enorme, principalmente no indicador da taxa de permanência dos pacientes crônicamente enfermos. Algo em torno de 50% na taxa de permanência. O objetivo do projeto é trabalhar na reabilitação de pacientes que estão em estado mais crítico e sofrem com outras doenças crônicas. Com as ações do projeto, os pacientes recebem alta mais rápido, com muito mais independência e não voltam mais para o hospital. Quando você oferece para ele uma recuperação, ou seja, uma reabilitação por uma equipe multiprofissional qualificada, você tende a oferecer para o paciente maior independência, consequentemente, menor tempo de internação. O pai do Raul foi internado em contagem em Minas Gerais com Covid-19 e recebeu o tratamento idealizado pelo projeto. Todos aqui são ótimos, qualificados. Toda vez que eu estive aqui, eu presenciei bons atendimentos. Toda parte dos médicos, PT, técnicos.